Hello guys, Teacher Murilo aqui, e hoje eu estou aqui pra analisar uma cena do filme Inside Out, que no Brasil foi traduzido para Divertidamente. O título original, Inside Out, significa ao pé da letra, de dentro para fora. E aí quando o filme veio para o Brasil, foi feita essa adaptação para Divertidamente. Já que por ser um filme de animação, o maior público dele é infantil. Ficar entre nós, Divertidamente, é muito melhor do que de dentro para fora. Bom, mas a cena que nós vamos analisar aqui hoje, é uma breve conversa entre as personagens Alegria e Tristeza, dentro da cabeça da Riley. Então antes de mais nada, nós vamos assistir essa cena com legendas em português. Vamos lá! Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? É realmente o oposito do que nós estamos procurando aqui. O chorar me ajuda a me despedir e me obsessar sobre o peso da vida. Agora vamos compreender fala por fala. Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? A primeira fala da personagem Alegria foi essa aqui, ó. Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Primeiramente, quando ela fala ei, 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 não significa nada além de ei, ei, ei. E aí depois ela diz esse termo aqui, Easy, que talvez você esteja pensando, significa o termo fácil, não é? Não, na verdade nesse sentido aqui significa calma. E aí depois ela pergunta why, que significa por quê, utilizado para fazer perguntas. Are you? Você está? O are está vindo à frente porque é uma pergunta envolvendo o verbo to be. Então você está? E aí depois tem um verbo aqui no presente contínuo, que é o crying, significa chorando. Então basicamente essas duas falas dela significam, ei, 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 calma. Por que você está chorando? Vamos compreender agora a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, aqui em cima eu coloco a legenda em inglês, aqui no meio a transcrição fonética, e aqui embaixo eu coloco a transcrição a portuguesada para ficar mais fácil a leitura da legenda em inglês. Então vamos lá. Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Ei, 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 Easy! Por que você está chorando? Isso é realmente o oposite do que estamos indo para aqui. É realmente o oposite do que estamos indo para aqui. Quando ela fala it's really, nós podemos traduzir para é realmente ao pé da letra, tá? É realmente. E aí depois ela diz the opposite, significa o oposto of what, do que. E aí na linha de baixo, esse we're é uma contração de we are. Nós sabemos dentro do verbo to be, significa nós estamos. Depois ela diz, going for here. Ao pé da letra, indo para aqui. Gente, não faz sentido nenhum essa tradução ao pé da letra. O que ela quis dizer aqui é mais ou menos o seguinte. É exatamente... Vamos fazer essa adaptação aqui, ó. O oposto do que nós estamos. Esse going for here, nós vamos adaptar para estamos tentando fazer aqui. Então nós podemos aqui adaptar essa frase para... É exatamente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. Quanto à pronúncia... É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. É realmente o oposto do que nós estamos tentando fazer aqui. Quando ela diz aqui Ela está se referindo ao verbo chorar O verbo to cry Chorar Então ela está dizendo chorar Helps Está com s, pois está sendo conjugado na terceira pessoa Chorar Ajuda me Nós podemos traduzir para me ajuda Slow down Significa desacelerar E aí depois ela diz And E depois Obsess Significa ficar obcecada Ou ficar obcecado No sentido de você ficar preocupado com aquilo Over the weight Seria sobre o peso Of life's problems Dos problemas Da vida Nesse caso aqui Life's Esse S com apóstrofo aqui Nesse caso aqui Representa um sentido possessivo Problems Pertence ao life Pelo fato desse Szinho aqui Bom, então basicamente Essa frase aqui Ao pé da letra Significa chorar Me ajuda a desacelerar E ficar obcecada sobre o peso dos problemas da vida Então olha só que interessante Gente, nós podemos aqui adaptar essa frase Para chorar me ajuda a me acalmar E podemos aqui adaptar esse ficar obcecada para suportar o peso dos problemas da vida Quanto a pronúncia Vamos lá Crian helps me slow down and obsess over the weight of life's problems Crian helps me slow down and obsess over the weight of life's problems Crian helps me slow down and obsess over the weight of life's problems Crian helps me slow down and obsess over the weight of life's problems Agora você vai assistir essa cena sem legenda nenhuma Note se ficará mais fácil de compreender as fadas dos personagens Não se esquece de comentar sua sugestão para os próximos vídeos E principalmente não se esquece de me seguir no Instagram teacher.murilo Porque lá tem dicas de inglês todos os dias Então é isso aí Vamos assistir essa cena e até a próxima Hey, 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 easy Why are you crying? É realmente o opposite do que estamos indo for aqui Crying helps me slow down and obsess over the weight of life's problems